Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de resenha Eu vou fazer pra vocês a resenha dessa base da Too Faced A base chama Born This Way Que é a tradução literária, sei lá A tradução mais simples pro português é Nasci assim, tá? Então essa é a base que eu vou resenhar pra vocês hoje Na verdade eu vou aplicar ela no meu rosto Pra vocês poderem ver melhor E tem post no blog com detalhes, tá? Então é só você acessar a donaconsumista.com O link do post está aqui embaixo pra você É só você acessar lá Pode deixar o seu comentário pra mim lá no blog Dizendo o que você achou, tá? Se você tá chegando agora no meu canal Eu faço resenhas por aqui também De produtos que existem aqui nos Estados Unidos E vou começar a fazer produtos também Que são vendidos no Brasil E você pode também me seguir em todas as minhas redes sociais As redes sociais estão aparecendo aí pra você Tá bom? Então vamos lá Eu vou fazer a resenha pra vocês Dessa vou fazer a aplicação, né? Eu só fiz uma maquiagem no meu olho Eu estou sem maquiagem nenhuma no rosto E não tô de batom também Então eu vou aplicar a base pra vocês verem a diferença Eu vou aplicar só de um lado pra vocês verem como é que fica diferente De um lado para o outro, tá bom? Então vamos lá fazer a resenha da base nova Too Faced Born This Way Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Então vamos lá minha gente A primeira coisa que eu quero Eu já usei essa base algumas vezes, tá? É porque eu realmente gostei dela Por isso que eu estou fazendo a resenha pra vocês A minha cor é a cor nude Tá? Não é exatamente a minha cor Mas ela serviu bem Porque na época quando eu ganhei essa base, tá? Quando eu recebi Essa era uma das cores que mais se adequava a mim Porque o que acontece Os tons da base da Too Faced Eles são mais tons amarelados Então pra quem tem pele mais rosada Ou uma pele neutra Talvez não consiga achar uma cor da base, tá? Mas pra quem tem pele mais amarelada Se adequa muito bem ao seu tom de pele, tá? Então vamos lá gente Vamos fazer a resenha da base Ela é em pump E eu gosto de usar um negocinho assim de metal Esses negocinhos de metal você pode comprar Tipo em qualquer casa de ferragens Ou sempre tem uns negocinhos desses assim Você pode comprar qualquer plaquinha dessas de metal, sabe? Eu gosto de usar essas plaquinhas assim pra colocar Pra não ter que usar os dedos Então ela tem um pump Eu acho que você... Um pump normalmente é suficiente, tá? Eu vou tentar... Como eu vou fazer só de um lado Eu vou... Dois pumps na verdade são suficientes Mas como eu vou fazer de um lado Eu vou pôr só um pump Eu vou usar Esse pincel aqui da Sephora Que eu já testei vários pincéis Pra ver qual que ficava melhor pra aplicar E eu realmente gostei desse daqui Que ele é mais pontudinho assim, ó Tá? Esse é o pincel número 78 Ele chama Blender, tá? Então eu vou usar esse pincel aqui É da Sephora Você acha no site da marca, tá? Então vamos lá Vou aplicar a base só de um lado Pra vocês verem Eu tô... Eu acho que eu vou aplicar desse lado aqui Dá pra ver melhor? Desse lado aqui, tá? Eu vou fazer a aplicação então Aqui assim Vai dar pra ver bem a diferença Deixa eu diminuir um pouco a luz Pra vocês poderem ver melhor Acho que agora vai dar pra ver melhor, né? Não tá tão branco Então, gente, ó Mas já tem... Eu amo essa base Já dá pra ver a diferença Ó Tá vendo? Eu tô usando o próprio visor aqui, tá? Da câmera Pra poder passar a base Então... Por isso que eu tô olhando pra cima Um pumpzinho Eu consigo passar de um lado E já dá pra ver bem a diferença Do rosto com e sem a base Tá? E esse pincel, ele é maravilhoso Ele espalha muito, muito bem Eu amo esse pincel E agora eu vou passar então Mais uma camada Eu vou passar do outro lado Pra vocês verem O rosto todo, tá? Com a base E agora eu vou passar do outro lado Gente, então esse é o efeito da base, tá? Eu tenho que acabar passando sempre uma base um pouco mais aqui no meu pescoço Porque meu pescoço é muito, muito, muito mais claro do que meu rosto, tá? Eu amei o efeito dessa base Essa base tem uma outra cor que fica melhor pra mim Que é uma outra cor mais clara Mas eu testei, né? Pra ver Eu não tenho ela aqui Mas a nude se adapta bem ao meu rosto, tá? Então se você tem uma cor parecida com a minha Assim Um tom de pele parecido com o meu Eu acredito que a nude deve servir pra você Mas eu aconselho você a testar Inclusive se você não sabe direito a cor da sua base Nunca você sabe como comprar Tem um post no meu blog Que explica como faz pra escolher a cor certa de base Eu posso deixar então pra vocês o link aqui embaixo também No box de informações Acesse o box de informações que fica aqui embaixo Eu vou colocar o link explicando pra você como que você faz Pra escolher a base certa pra você comprar pela internet No caso, se você não tem a chance de poder ir testar na loja, tá? É isso, gente Então essa é a base, a resenha da Too Faced Eu espero que vocês tenham gostado É uma base que eu tenho usado muito Eu realmente amo essa base Então é isso A gente se vê em breve, então Beijo Tchau 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 Tchau